O fim de número 9, processo número 48500-521-2013-92 Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Pernambuco, CELP em face do alto de infração número 8 de 2011, lavrado pela ARP que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o descumprimento das metas para os índices de qualidade de teleatendimento relativos aos meses de janeiro a dezembro de 2010 Relatou o diretor André Peptoni Em 24 de novembro de 2011, a Agência de Regulação de Pernambuco, ARP lavrou o alto de infração número 8, aplicando a CELP multa de R$ 539.674 diante da não conformidade em nenhum, o descumprimento das metas de teleatendimento estabelecidas na resolução 363-2009, nos meses de janeiro a dezembro de 2010 É que a gente observa o índice INS, que foi descumprido em janeiro, fevereiro, março, abril e novembro O indicador IAB, que foi descumprido em janeiro, março, abril, outubro, novembro e dezembro E o indicador ICO, descumprido em maio e junho E diante da interposição de recurso administrativo, a ARP não acatou os argumentos da distribuidora e em 13 de agosto de 2013, pelo ofício 289, submeteu a matéria à apreciação da ANEL Na diretoria da ANEL e sob a primeira relatoria, que foi do diretor Edvaldo Santana o processo, mediante o memorando 321, de 6 de setembro de 2013 foi encaminhado à SFE para manifestação sobre as delegações da interessada Em 24 de março, diante do término do mandato do diretor Edvaldo Santana os autos foram distribuídos a essa relatoria Pelo memorando 176, instou-se a SFE a concluir sua manifestação E pela nota técnica 135, de 28 de agosto, a SFE opinou por manter a multa e não revisar a dosimetria ratificando os termos decisórios da ARP Em adição, a unidade organizacional mencionou que os aspectos jurídicos deveriam ser avaliados pela Procuradoria Federal na ANEL Em 4 de novembro de 2014, pelo memorando 595, instado a se manifestar a PF ANEL fez pelo processo 75 de 2015, de 11 de fevereiro É o relatório Procuradoria A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 9 e 10 que são processos punitivos similares e tratam do descumprimento das metas para os índices de qualidade de teleatendimento A Procuradoria analisou os processos por meio dos pareceres 75 e 102 de 2015, respectivamente Tendo opinado em ambos os casos pelo conhecimento e desprovimento dos recursos por considerar comprovadas as não conformidades apuradas pela agência estadual O recurso é tempestivo, daí deve ser recepcionado E quanto ao mérito, pela nota técnica 135, a fiscalização do ANEL ratificou a decisão da ARP enfatizando a discordância de conversão da penalidade em advertência por não entender que as transgressões do índice de qualidade de teleatendimento pudessem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo Adicionalmente, a superintendência também concordou com a dosimetria utilizada na fixação da penalidade A Procuradoria, por meio do parecer 75, considerando a resolução 363 de 2009 que estabeleceu as metas para o ano de 2010, porém ela foi revogada pela resolução 414 de 2010 A Procuradoria entendeu que os valores mínimos exigidos para os índices de qualidade, o INS, o IAB e o CO não foram atingidos, o que confirma a não conformidade e explicou que as razões alegadas pela requerente para o não cumprimento de metas entre elas, transição de sistema comercial, impacto de chuvas torrenciais, falha técnica na operação da prestação de serviços de telefonia aumento de ocorrências, ajuste da tarifa social e impacto na regulamentação setorial não representava excludente responsabilidade Apontou a Procuradoria também que a CELP não observara o princípio da eficiência no serviço de teleatendimento prejudicando os consumidores e afetando a qualidade na prestação de serviços de oferta de energia elétrica Registrou a Procuradoria que a interessada sustentou que a tipificação correta para a infração seria a constante no artigo 4º, inciso 3º da resolução 63 seria uma multa do grupo 1 e assim dispõe o inciso 3º do artigo 4º É deixar de disponibilizar aos consumidores estrutura de atendimento adequado que lhes possibilite fácil acesso à empresa Diferente da classificação da ARP, que enquadrou no inciso 1 do artigo 6º que é uma multa do grupo 3, que assim dispõe o inciso 1 de cumprir as disposições legais e regulamentares contratuais relativas a nível de qualidade de serviços do fornecimento de energia elétrica E por fim, a Procuradoria opinou pela alteração do enquadramento da infração nos moldes propostos pela interessada, para a multa do grupo 1 mas registrou que há precedentes da diretoria da ANEL que vai ao encontro da tipificação adotada pela ARP, ou seja, a multa do grupo 3 Constata-se que a SFE manteve a tipificação da infração no inciso 1 do artigo 6º da resolução normativa 63, ou seja, a multa do grupo 3 Logo, a não conformidade N1 deve ser mantida A propósito da dosimetria adotada na fixação da multa verifica-se que o valor correspondente a 0,018% do faturamento anual da recorrente percentual muito aquém do máximo 1% previsto na resolução 63 para infração do grupo 3 A recorrente requeriu ainda a conversão da multa em advertência sententes que tal pedido não deve ser acatado haja vista que o teleatendimento é o principal meio de acesso do consumidor à concessionária razão pela qual a irregularidade não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.052.21.2003.192 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela CELP contra o auto de fração 8 por descumprimento aos índices de qualidade de teleatendimento em 2010 e no mérito legal e provimento para manter na íntegra a multa de R$ 539.684,78 a serem recolhidas conforme a legislação vigente É o voto Em discussão Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator Proclam que a diretora decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CELP contra o AI 8 2011 emitido pela ARP por descumprimento dos índices de qualidade de teleatendimento em 2010 e no mérito legal e provimento mantendo portanto a multa aplicada de R$ 539.684 Próximo item Próximo item